O calote por aí Fala isso aqui na minha cara, fala na minha cara aqui, vem, vem falar na minha cara Isso mesmo, isso mesmo, se não gostou, vem tirar essa ativação comigo pra putar Isso é estranho, estranho do caralho, tu da puta Ó o Tavio Vai falar tchau pro parceiro não, fô? Fudido, fudido estranho, fudido estranho Tem bom tranho Minha divisão, eu vou te travar nas ele aqui porque você é um otário que fica batendo palma pra maluca Tudo que eu me fico batendo palma aí Eu tô rindo, caralho Você tem moral nenhuma que eu troco os amigos com mulher, se eu tiver que puto no registro Lá tinha que ir, irmão Aqui Cala a boca, irmão, tá perdendo a linha já, cala a boca Chiu, 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 já tá perdendo a linha, mano Olha o que você tá falando Ô, cala a boca, mano Cala a boca, tá vacinando já com os amigos, mano Se fuder, se fuder, começa a ver o que você tá falando Eui, tá perdendo a linha Tem limite, tem limite no bagulho Tem limite, tem limite Tem limite Não sabe apostar com o bagulho Comigo, não aposta mais Viada, não me deixa em paz Peraí que tu se for, eu quero que tu me mande o meu pix agora Você falou que tinha o Bradesco com o dinheiro Vambora, bora, bora, bora Quatro e quinhentos, bora Pode pagar, você não tava com o grano do Bradesco? Quatro quinhentos? Paxa, bora Passa, xingou os moleques, agora já paga aqui o meu já Vai xingar pelo menos pagando, bora Não vou Xingar sem pagar ainda? Bora Bora, pra xingar os moleques de graça? Não, paga Vai pagar, vai pagar Pode pagar Vai pagar Tá xingando de graça? Pode pagar Pode pagar Xinga pelo menos pagando Olha os caras batendo louco aí, bora Vai pagar Pode pagar Pode pagar Pode pagar Vai chorar ou vai pagar? Vai chorar ou vai pagar? Vai chorar ou vai pagar? Olha a mesa aqui, vai derrubar a mesa Vai pagar Cadê a live? Vai pagar, carodeiro? Eu nem gosto de você, velho Dá pra ter ideia pra você ficar procurando brincadeira comigo Ô, irmão, vai pagar? Ô, irmão Vai pagar? Que intimidade tô te doido pra você ficar me zoando? Vai pagar? É É engraçado Vai pagar? Vai ou vai ficar xingando o parceiro aqui? Ele pelo menos não tem dívida comigo Tá bom, velho, cuida da sua vida Então me paga, vambora Tô cuidando, eu vou gastar, eu vou lá no cassinho agora Me manda aí, me manda, vambora Não é quando você quiser, não Não é assim Não é, bora, 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 pode pagar Só quando eu quiser Bora? Só quando eu quiser Não é assim Olha lá, é, Boca, o cara fazendo você danada aí, Boca Pois tu vai voltar pra casa de cueca Não pagou? Quem vai tirar? Segurança, cadê a segurança? Vai voltar pra casa de cueca, de cuequinha Vai deixar, ó Quanto que é esse aqui? 200 reais Celular aqui, ó Já paga o cadinho Óculos, quanto que vale esse óculos, pesquisa aí Já fica 300 pontos Esse cordão aqui, falso, não quero Não quero Falso, também não quero Ué Se fosse qualquer outra pessoa, eu tava pagando na hora Você não sai do lugar sem pagar os outros não, hein É, Boca Vai pagar ou não vai pagar? Caralho, Boca Olha aí, cabrito, metendo louco em tu, Boca Então eu vi que você tá rindo, cuzão Fala sério, porra Vai pagar ou não vai, fiado? Eu tô rindo de raiva, velho É fiado, vai pagar ou não vai? Tu vai sair pelado pra casa Você pode te seguir no Instagram, tio, velho Que eu não te dou nem intimidade, cabrito Pra você ficar no zinho Entendeu? Vai pagar ou não vai? Perdeu a linha, perdeu a linha, perdeu a linha Fala pra ele, tá desumilde Fala pra ele que seguidor não é nada Fala, cabrito, pra ele Fala pra ele que o follow dele não muda nada na sua vida Fala Que você não continua canoteiro Fala pra ele Fala pra ele, mano, tem que eu te ajuntei Pra pagar Coca-Cola Eu te ajuntei Fala, mano, tá boa Fala pra você pagar o que você quiser, mano Eu te dou te mirar pra você ficar me zoando, entendeu? Ô, irmão Você tem que achar que a gente tá perdendo, irmão Não adianta a chorar, não é mal Fala sua amiga aqui, Boca Só o jogo logo, né? Ninguém é meu amigo, entendeu, mano? Minha amiga quer racha aqui, ó É? É isso É Até que prova o contrário Pergunta se ele vai pagar, Roca Então me paga, então, bora Não sou teu amigo, não Me paga, bora Me paga, então Não sou teu amigo, paga essa porra Ninguém é meu amigo Ninguém daqui Me marca Marca meu Não, nem marco Pera, o que que eu fiz contigo? Eu vou Eu sou, viado Sabe, eu tinha uma coisa, viado Eu não sou bem-vindo nessa casa Sabe o que eu vou fazer, racha? Eu tô pegando minha camisa Eu vou embora, rapaz Eu vou embora, rapaz Como é que você vai embora? Eu vou embora de Uber Eu vou chamar meu Uber Black Achei já Chama o Uber pra mim, amigão Aí, ó Do Black Tá lá, vocês compram Vai ser pra pagar a dívida dele É, eu vou Eu vou e apago E muda minha senha Eu vou e apago E muda minha senha Aí, pô, que eu falei Boca de zero cu Aí, pô, que eu falei Eu tô indo embora Foi tarde Aí, boca Coitada Destumindo de fartilão Aí, tá, pô, com a cabrita Fala mesmo, cabrita Fala mesmo, cabrita Cara, eu tô dormindo pra dar uma coisa Cara, eu tô mandadinho Tu caralho Levanta aí, cabrita, rapaz Vai pagar ou tu vai pagar? Cara, se eu pegar esse cabrita Eu mato ele Mato ele Otário O Dio falou que ia fazer a camisa de boca Disseram calote Fala isso aqui na minha cara Fala na minha cara aqui Vem, vem falar na minha cara Seu merda Você é um merda Fulinho, eu na tua cara não Eu vou até o Dizumilde Me mantinho Isso mesmo, isso mesmo Se não gostou Vem tirar essa situação comigo Pau no ful Isso é estranho Estranho do caralho Eu vou dar pude Otário Vai falar tchau pro parceiro não, pô? Fudido Fudido estranho Fudido estranho É estranho Vou ter um bosta Diadrinizão Eu vou te travar nas ideias aqui Porque você é um otário Que fica batendo palma pra maluco Tudo o que a gente faz Que fica batendo palma Eu tô rindo, caralho Você não tem moral nenhuma Que trocou os amigos por mulher Você tá aqui porque a mulher deixou Eu já fico calado Bate aqui, moça Fica calado, velho Desculpa, velho É A boca, na moral, teatro Mas ainda tem o direito de rir ainda, né? Eu posso rir É, tem direito de rir Ei, ei Só cala a boca, irmão Tá perdendo a linha já Cala a boca Chiu, chiu, chiu Já tá perdendo a linha, mano Olha o que tu tá falando Ô, cala a boca, mano Cala a boca, tá vacinando já Com os amigos, mano Eu, hein Se fuder, hein Se fuder, hein Começa a ver o que tu tá falando, hein Eu, hein Tá perdendo a linha, hein A boca é minha, rap Tem limite Tem limite do bagulho, hein Tem limite Limite Tá, porra Aí, aí, cê perderam a linha Tá perdendo a linha, mano Falando o bagulho de mulher de Enisão Aqui, não tem nada a ver Não tem nada a ver, mas Aí, perderam a linha aí, ó Tem nada a ver Tem nada a ver Entendeu? Ele é foda, mano Enisão só tá rindo da situação Não tem nada a ver do bagulho Tá ele cabrito E respingando por todo mundo do lado E porra Ele vai xingar todo mundo Todo mundo que tava zoando aqui Tá todo mundo contra ele Vai fazer isso Criança, velho Liga pra ele Que coisa que você tá pagando Liga pra ele Liga pra ele Fala, canada E vai te bloquear Não dá, velho Não dá Outro pouco chamar pra jogar A pochada Não jogue, velho Que ele não vai pagar Ele vai roubar